Música Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca invadindo a sua casa com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Música Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, gente carioca no ar, sempre as novidades do Rio de Janeiro e sempre procurando mostrar pra você tudo o que acontece no nosso grande Rio de Janeiro e diretamente do mirante aqui do Leblon, Cida Moraes, numa surpresa pra vocês Música E Cida Moraes hoje invade, invade um lugar muito especial Gente, é o nível do Fernando Resch Música SESP, SESP, SESP Nos Aos Sucessos Música 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 Muita gente Muita gente, vamos entrando devagarinho aqui Fernando Resch Prazer Bom, além de meu colega É um aniversariante Brilhoso, maravilhoso Antes de qualquer coisa Toda a produção do programa Gente Carioca deseja você Um feliz aniversário Um happy birthday Que você tenha muito, muito, muito mais sucesso E continue muito generoso E com essa bondade Que você tem no coração E você, esperava por essa festa? Não, na verdade Nós jantamos juntos Foi meu grande aniversário na Fiorentina Eu, ela e nosso diretor Daniel Chinice E o Juarez é um amigo amigo de 30 anos Quando ele chegou no Rio do Cachoeira da Pemerim Ele falou, você foi o primeiro me ajudar aqui na carreira artística Porque ele é poeta Ele é... O meu nome dele, Juarez, né? Pena, Juarez Pena Ele é poeta, compõe música Ele canta Enfim, é um artista completo Ele tem livros editados Aí ele falou assim Meu espaço, que eu sou um café, um cabeleiro É uma sala de espetáculo A noite vira Então vamos virar junto Então a gente vai virar aqui Vamos enlouquecer junto aqui Nessa festa que vai ter de tudo O que vai ter aqui, Resc? Olha, cantores Cada um está dando de si um pouquinho de presente para mim Vai ter um coquetel da dona Tia Elba Que patrocinou tudo, maravilhosa Tem um bolinho do final bonitinho que eu trouxe E bebida à vontade E delícia A gente vai chegar até aí E você em casa vai estar louco Para saber o que vai acontecer E com certeza Você vai estar aqui para comprovar com a gente Na sua casa Infelizmente, se não veio Devia ter vindo Não é, Resc? Claro, é uma pena É bem aqui Bem aqui em Botafogo Da rua Real Grandeza É uma pena Todos os amigos estão Ele divulgou na internet bastante Tem gente que eu não conheço Vem me dar um abraço Eu fiquei muito contente com essas pessoas Meu amor, mas quem tem amor e generosidade no coração Sempre está presente Sempre está do seu lado Obrigado, Cida Obrigado a toda a equipe Estou muito feliz 45 anos de carreira E com saúde E 15 anos de idade 16 Resc é mais do que um artista É um irmão Então ele merece ser celebrado com essa festa E com toda a vida Eu amo o Fernando Resc É um cara iluminado Super do bem É um querido Eu mando um beijo assim Enorme E ele é gente carioca Numa palavra Maravilhoso É uma pessoa Do bem Super do bem Maravilhoso Enfim É um amigo que eu adquiri Sabe Eu já conhecia de vista Mas hoje em dia ele é um grande amigo É maravilhoso Uma pessoa querida Muito querida O Fernando Resc para mim é um grande amigo Já conheço ele há anos Desde o começo de carreira É uma pessoa que faz parte da nossa vida Da nossa história Eu tenho paixão pelo Fernando É um grande amigo que faz parte da nossa vida Eu te amo de coração, você é muita gente, Fernando, você vai longe. Bom, primeiro eu quero desejar feliz aniversário ao Resc. O Resc não é uma pessoa que a gente aprende a amá-lo, porque ele está sempre presente quando a gente necessita dele. Ele está sempre presente, ele tem uma cordialidade muito grande. Eu adoro, porque todas as vezes que eu sempre, o Resc ele estava presente, não só comigo, mas com todas as pessoas. Então eu quero aqui que Deus dê muita luz para ele, muita sorte, muito mais do que ele já tem, e muitos bons amigos, que é o mais importante. O Fernando, eu sou suspeito que eu conheço o Fernando há muitos e muitos anos. É meu amigo, é um cara maravilhoso, merece toda e qualquer homenagem, está sendo feito aqui. Os amigos todos vieram aqui procurá-lo. Ele é um cara maravilhoso. Eu, quando estreiei, fazendo violinista anterior, ele já estava aí há muito tempo. Isso foi em 1971. Você vê que é um cara que merece toda e qualquer homenagem, ele é um cara maravilhoso. O Fernando Resc é um ator maravilhoso. Ele até me indicou para um papel, foi a minha primeira protagonização, foi ele que indicou para Mistérios e Paixões da Lua dos Ciganos. E sou muito grato a ele, sou apreciador, fã número um do Fernando Resc. O Fernando Resc, ele tem um carisma incrível, é uma pessoa única, inigualável. Meu amigo abriu muitas portas para mim, um beijo muito grande, feliz aniversário e tudo de melhor. Você merece muito, nunca vou esquecer o que você fez por mim. Obrigada. Muita felicidade, muito sucesso. Te amo, Resc. Beijão. Bem, o Fernando Resc não tem muito o que se falar, porque ele é um artista completo. Sou muito fã, estou muito feliz de estar aqui hoje, poder comemorar mais um ano de vida dele. E desejo para ele todo o sucesso do mundo e que ele é muito gente carioca. É um grande amigo, com potencial muito grande. Porque a gente só aprende em conviver com ele. É um ser maravilhoso, assim, realmente eu não tenho palavras para definir o Resc, porque ele é fora de série, é uma pessoa assim, maravilhosa. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Eu chamei todos os meus amigos, desde oito horas eu estava em casa, oito horas, eles estavam em casa, oito quesas ele levou, começou a chegar a gente, chegar a gente, muitos já foram embora, quiserem ter visitado os patins, sorrinha de bala, tive outros compromissos, mas passaram a dar um abraço. Hesky, muita luz, um grande beijo e você sabe quanto você é importante na minha vida e na minha carreira de ator. Um beijão, Hesky, querido, te amo. Feliz nível. Parabéns, Hesky, te amo. Parabéns, é o que eu desejo a você, Fernando. Um beijo muito grande e feliz aniversário. Sabe que muita festa, muita energia, só que temos que voltar para o nosso dia a dia. Por isso, solta o VT, porque tem muita coisa aí para vocês continuarem vendo. Oi, eu assisto Gente Carioca. Sou Quitéria Chagas, eu assisto Gente Carioca com Fernando Resch. Beijos. Então, eu sou o Ernesto Piccolo e eu sou Gente Carioca e eu sou vidrado na seda. Valeu. Eu sou Karen Keldane, cantora carioca e eu assisto Gente Carioca. E você? Fala, galera, eu sou o Felipe Dilon e assisto Gente Carioca. Eu adoro Gente Carioca, faz cada coisa com a gente. Esse é meu rio.